E aí galera, beleza? Aqui é o Luciano trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui pra fazer uma entrevista, né? Um youtuber que é grande influência no grau, né? Ele não é tanta, né? Como hoje em dia, mas ele já foi muito, né? Vou fazer entrevista aí, né? Um alastra cá Eu sei que muitos aí queriam do tipo, né? Então eu tô aqui, né? Pra atender nesses milhares de pedidos aí também, né? E vou tá perguntando aí perguntas aí que todo mundo teria dúvida, né? De perguntar pra ele, né galera? Então sem enrolação, bora lá pro vídeo Galera, ele não pode vir aqui no grau, né? Porque ele tava resolvendo uns problemas, né? Mas eu vou tá fazendo as perguntas aí, né? Pra ele Primeiramente, se apresenta aí a alastra Opa, e aí, beleza? Alastra cá aqui Então, né? Com a entrevista, né? Vamos ver aqui quais são as perguntas que o Nil tem pra mim hoje Então Alastra, é... A primeira pergunta que eu tenho pra fazer aí pra você, né? E eu acho que muitos vão ter essa dúvida também É o que passou pela sua cabeça quando você ia apagar o canal, né? Quando você apertou o botão lá de apagar o canal É, expliquei pra nós Então, Nil, o que que se passou pela minha cabeça Foi muito momento de reflexão, tristeza e lembranças Então, antes de eu apagar, eu fiquei refletindo muito Se era aquilo certo a se fazer E ficava lembrando de todos os momentos que eu tive ali com o canal E com as pessoas que eu conheci, sabe? Tipo, eu conheci muitas pessoas E eu ficava lembrando das pessoas E das metas que eu consegui conquistar Ao longo do caminho do YouTube e do canal Então Alastra, é... Com o fim dessa primeira pergunta, né? Eu também quero perguntar aí, é... Quantas pessoas, mais ou menos, é... Te perguntaram no WhatsApp Ficaram preocupada, né? Com você, depois que você inscluiu o canal Sem dar um aviso, assim Você poderia dizer pra nós aí? Então, Nil, é... Sobre inúmeras mensagens que eu recebi no WhatsApp Assim, nesse tempo que eu excluí o canal Eu estava sem o WhatsApp Então eu não recebi tantas mensagens Quando eu voltei Pessoas começaram a me perguntar O que... O que estava acontecendo Por que eu sumi E se eu estava bem E nesse tempo que eu apaguei o canal Não estava passando por um momento bom, né? Não tem que atrair detalhes, mas... Enfim, é... E nesse momento eu... Fiquei sentindo uma tristeza, sabe? Por ter apagado o canal Nada de arrependimento E vi que realmente pessoas gostavam de minha liberdade Que me acompanhavam e tudo mais E foi tudo isso que eu senti Sobre as mensagens Então, Alastra É... A terceira pergunta que eu tenho pra você, né? É uma que mais me deixou com dúvidas, né? Na época Que foi um motivo, né? O motivo que você apagou o canal Tipo... Porque tudo na vida tem um motivo, né? Então... Você poderia explicar aí pra nós, né? O motivo que levou o apagamento do seu canal aí O Alastra K Nil, assim... O que é que me levou a excluir o canal Foi coisas tipo... Desânimo Tristeza E... Alguns problemas pessoais É... A galera queria que... Eu só gravasse grau, sabe? Eu queria gravar outras coisas E a galera me prendia com isso Queria que eu fosse escravo trazendo grau E... Eu já conversei várias vezes Dizendo que eu queria trazer outras coisas A galera dizia que apoiava Esses que falavam que apoiavam o vídeo E o conteúdo E o que eu fosse trazer Eram os que não assistiam Só falavam que ia apoiar mesmo E eu vi ali que muita gente É... Era falsa ali comigo Então isso me fez perceber que Cara, não importa o conteúdo que eu vou trazer A galera só vai querer grau E eu não queria mais Eu não sou escravo do YouTube Eu não sou escravo do grau Então foi isso que levou a excluir o canal Porque a galera só queria que eu trazesse a mesma coisa E nunca apoiava, entendeu? Ameaçava desescrever e tudo mais Só queria que fosse grau, grau, grau E... Só isso mesmo Aí desanimei muito, mano E apaguei o canal por conta disso Alassa, puxando esse assunto, né? Também de exclusão de canal Eu queria perguntar pra você aí É o que... Quem foi uma das primeiras pessoas, né? A saber que você sumiu Que você ia apagar o canal, né? No caso E também se deu uma boa sumida, né? Então fala aí pra nós, né? Que ele foi um dos primeiros a saber Então, Anil Uma das pessoas que eu contei sobre a exclução do meu canal Foi meu amigo chamado Alan, né? Eu contei pra ele E ele ficou sabendo Até me deu conselho e tudo Só que aí eu já disse pra ele Que eu tava decidido a excluir o canal Então ele foi uma das primeiras pessoas a saber Que eu ia excluir o canal E que eu já tinha excluído o canal Então, Alastra Outra dúvida que eu tenho também, né? E eu acho que muitas pessoas têm aí É se o Groundline Cresc Ele mudou sua vida, né? De alguma forma De qualquer jeito aí, né? Se ele mudou de alguma forma aí sua vida, né? Fala aí pra nós Mano, assim O Groundline mudou sim, cara Minha vida de algum jeito Porque Se eu fosse pelo Ground, cara Jamais teria conhecido em algum jogo Pelo menos no YouTube Eu sei que eu não cheguei a ser famoso Conhecido como YouTubers aí de milhões Mas o Groundline ainda conseguiu me dar uma focinha, né? Tipo, fazendo 12 minutos me conhecerem Até hoje Mesmo depois eu excluí o canal Eu entro no Groundline lá As pessoas tudo me conhecem Se eu ando pelo mapa Uma pessoa me encontrar Já diz É uma lastra Aquele menino lá Que faz vídeo de Grau Que me ajudou muito no passado Nossa, mano Te admiro E tal Então eu fico feliz, cara O Groundline me deu essa oportunidade De conhecer pessoas incríveis E de se aproximar dos fãs E conhecer várias pessoas legais Como eu falei Várias pessoas incríveis E de ver o carinho das pessoas Que tem por mim, sabe? Então o Groundline mudou minha vida, cara De alguma forma É, a lastra É, quem foi uma das pessoas Que mais te incentivou, né? A fazer vídeo de teorias, né? A sua inspiração Pra fazer as teorias Que você fazia do Groundline Eu achava bem legal aí Fala aí pra nós, né? Quem foi a pessoa Que mais te inspirou aí Pra fazer essas teorias Quem mais me inspirou A fazer as teorias de Grau, Nil Foi o Mestre Reset, né? Foi através dele Que eu comecei a fazer As teorias de Grau Porque eu achava massa Os vídeos de Reset Evil 4, né? Fazendo as teorias Mostrando as coisas E eu fiquei Cara, por que eu não posso Trazer vídeos nesse estilo, né? Então foi o Mestre Reset Que foi minha inspiração Pra vídeos de teorias de Grau Com toda essa experiência de canal, né? E anos aí de canal Que você tá aí Me fala aí, né? Se teve algum inscrito seu aí Que ele comentava mais, né? E você sempre via nos vídeos E ele tava com você Até no final do vídeo, né? Fala aí se existiu, né? Algum inscrito ou inscrita aí, né? Que sempre comentava nos seus vídeos aí Fala aí pra nós Sim, mano Eu tenho algum inscrito assim Que eu tenho um carinho, né? Que comentava muito no meu canal E que comento até hoje São dois que eu lembro Que comento com frequência Eu sei que tem mais Mas sempre troca nick Troca tudo Então é difícil de saber quem é quem Mas um dos que eu lembro Que comentava muito Até hoje É o MDCraft, né? Ele é um inscrito Tipo, aquele fiel mesmo Sempre tá comentando E o Canela, né? Canela cafeinado São dois inscritos assim Que sempre tô comentando ali Quando eu tô trazendo o vídeo Muito fiel Me acompanha já faz muito tempo É, Alastra Outra dúvida que eu tenho também, né? E eu acho que muita gente tem É porque você continuou Com o mesmo nome, né? Alastra K Depois que você apagou O canal de 10K E você mudou o nome, né? Como você mesmo disse Você queria Sair do grau, né? Então porque você continuou, né? Com o mesmo nome Alastra K E explica aí pra nós, né? Que eu acho que muita gente Vai perguntar isso também, né? E eu tô E eu fico com dúvida, né? Disso aí Então explica aí pra nós, Alastra Então, Nil O motivo de eu ter criado Outro canal com o mesmo nome Foi pra quem for pesquisar Sobre o meu nome, né? Alastra K O nome do canal Encontrar, né? E pra galera que tipo Me acompanhava há muito tempo E que gostava de me assistir E não saber como me encontrar Fica mais fácil, né? Porque Alastra K Marcou muita gente Então quem for pesquisar Encontrar essa lei Então Foi por isso que eu criei Outro canal Com o mesmo nome Porque pra saber que Eu não desisti Continuo postando vídeos E pra quem era meu inscrito Voltar ali a copiar os vídeos Entendeu? Foi pra isso que eu criei Outro canal com o mesmo nome É Teve também alguma news Que te marcou muito Que você lembra até hoje Tipo Pode ser da Netos News assim, né? Porque pra mim, né? News assim Me marcaram muito, né? Como Falando a chegada da Netos Falando a chegada do Halloween Aí Então fala pra mim aí, né? Pra nós aí A news que mais te marcou aí No grau Que você lembra até hoje aí Então explica aí pra nós, Alastra Então, mano Sobre as news Não teve assim Uma news marcante Assim que marcou muito, sabe? Foi mais tranquilo Não teve esse negócio Tipo Ah Uma news assim Que me marcou muito Que me deixou feliz, não A única news assim Que eu fiquei feliz Foi só de evento mesmo Páscoa Halloween Natal Que era pra saber Quando tinha chegado Mas tirando isso Não teve nem umas news Assim que chegou A barcar não Com Tanta emoção, sabe? É, Alastra No começo do seu canal Teve alguém que te subestimou Que falou assim Ah, você não vai conseguir Você Você não tem futuro Com o canal Que pra mim, né? Muita gente me falou isso Mas hoje em dia Eu tô com um K, né? Eu sei que um K também Não é muito, mas Muita gente me subestimou também E eu queria saber Se alguém aí Duvidou da sua capacidade De você crescer um canal Fala aí pra nós, Alastra Mano assim Não tinha isso Começaram a me subestimar, né? Foram questão de semana Os caras começaram a dizer Que meu canal Tinha futuro Que meu canal Era muito ruim Que não sei o que Os caras passavam a odiar Por motivo nenhum Só porque eu tava ali Divulgando, sabe? Então muita gente Me subestimou no início Dizia que eu tinha futuro nenhum Dizia que eu acabava porcaria Dizia que eu não Não ia crescer no YouTube Sabe? Que não ia dar certo aquilo Mas eu não dei ouvidos E continue postando E com o tempo Cheguei onde cheguei Então, né? Respondendo a essa pergunta Sim, muita gente Me subestimou no início, cara Alastra, obrigado muito Pela entrevista E eu sei, né? Que muitos nunca Iriam aceitar esse convite, né? Ia falar assim Que não ia dar Ia arranjar alguma desculpa Não, mas você aceitou de boa Aí, né? Então agradeço muito Porque você Você quis participar, né? Do vídeo Sem Sem mal vontade, né? Ele se aceitou de primeira Aí o convite, né? Então obrigado aí, Alastra Então, Nil Muito obrigado pelo convite Agradeço aí Pela participação Muito obrigado, cara Por essa oportunidade De entrevista E tamo junto aí, cara É nós Obrigadão Então, galera Esse daí foi o vídeo E novamente eu agradeço A Alastra Porque tem muitos Youtubers aí Que também não iriam Aceitar esse convite E tem muitos Youtubers aí Que são uma coisa Do vídeo Mas no grau mesmo São outra, né? Porque Eles mudam completamente Tem muitos Que só faz Para o vídeo Mesmo, né? Não faz por amor Mesmo Não faz porque gosta Das pessoas Faz mais Para o que estão Obrigados a fazer Tecnicamente, né? Para ganhar Alguma coisa Em cima daquilo Mas, galera Mudando de assunto Agora, né? Eu vou estar Indo para os salvos Aí, né? Eu vou estar Dando salve Para todo mundo Que comentou No último vídeo Salve para o Shirou Ogami Salve para o Pinguim HP Salve para o Brunin Salve para o Grau Carlos Salve para o Gilmar Salve para o Grau Racional Salve para o Zé Guzão Salve para o Luke Salve para o Wolf Salve para o Sr. Biscoito Salve para o Supersonic Salve para o Brunin Salve para o Asma Elioda Salve para o Nouri Salve para o João Salve para o Alastra Salve para o Chicorito Salve para o Ian Salve para o Racional Salve para o Chau Salve para o Gui Brasil Salve para o Nishi o otaku, o zé guzão, o imauscraft, o zueirinha, o arthur, o zait, o Breno, o William, o redrock, o capitãozinho, a sofia, o gold, o josé, arian, o você sabia, o alastracar, o menino pro, salvo pro mecaquinho game 3, salvo pro puri, salvo pro jeff mod, salvo pro kazuki yamato, salvo pro konta, salvo pro gelin, então galera, se daí foi o vídeo, espero que tenham gostado, e se vocês quiserem entrevistar outra pessoa, comenta aí embaixo, se tiver alguma sugestão de vídeo, comenta aí que vocês tem a ideia de aparecer nesse próximo vídeo, né galera, então galera, se daí foi o vídeo, valeu, falou e até a próxima. E aí